Olá, boa semana, obrigada por estarem aí, desceladas, para estarem aqui a vida na caravana. Obrigada por todos os comentários e por toda esta ligação que temos e por fazerem a caravana andar por aí, pelos caminhos de Portugal e além fronteiras. Não se esqueçam que podem ver, se quiserem, com a imagem no YouTube, clicam no sininho, aquilo ficou com as notificações ativadas e assim recebem sempre os novos episódios, comentem, digam o que é que acharam do convidado que passou por aqui, partilhem o episódio que é muito importante porque assim chegamos a mais gente. Se quiserem, agora está há bom tempo e tal, só ouvir, é ótimo para dar passeios e isso, aplicações de podcast e pronto, e ouvem, em vez de verem, se quiserem espreitar, depois espreitam assim no YouTube só para ver as carinhas e tal. E pronto, sem mais demoras, obrigada patronos, muito queridos, obrigada, são mesmo especiais e pronto, e muito importantes para isto. Sem mais demoras, que vamos começar esta viagem. Uma conta de Instagram que espreites todos os dias. Ai, é sempre aquelas que nunca veem nada. Pois é. E depois sais daqui e vai dizer, ah, porquê que eu não disseste? Lembro-me todas. A tua? Se calhar a... Português profissional. Não, há uma... De roupa, asos, eu vou sempre vendo o que é que eles têm de novo. Ah, é? Ah, eu vou espreitar, não sigo. É aso, é espetacular, isto é de lá. Olha, pronto, começamos já em publicidade. Com publicidade, peço desculpa. Pronto. Um cheiro da tua infância? Alphazema, naqueles saquinhos que as avós punham na roupa, nas gavetas. Era a tua avó que punha? Sim, sim. Onde é que isso estava? Estava nas gavetas de roupa, sim. Em casa dela? A minha avó materna vivia com nós. Ah, então era um cheiro bem presente. Sim, está de casa, sim. Ah, acredito. Que dia apagavas na tua vida? Eu não apagava nenhum, eu acho que preciso deles todos. Adoro, adoro, porque ainda ninguém me disse que apagava um dia, mesmo com pessoas que aconteceram coisas mais. Isso é tão bom, não é? Porque é aceitar, não é? E faz parte... Faz. E que dia é que visitavas, e visitavas, e visitavas? Provavelmente o nascimento da minha filha. Exato. Vou viver aquilo várias vezes. Foi bom. O parto em si foi ótimo. Aquela sensação, eu gostava de a sentir mais vezes, porque nunca a senti. Nunca a tinha sentido e nunca mais a voltei a sentir. É diferente de tudo. Exato. Que erro pode ser bonito? Um erro feito com convicção, um erro a que nos faça aprender e melhorar. Muito bem. Palavra preferida? Em cima gemado. Ai, meu Deus. Adoro esta palavra. Adoro esta palavra, porque me dá uma ideia de alguém assim, tipo, bichinho de conta. Sim. Enrolado. Um casulo. E alguém à procura de si, à procura de qualquer coisa. Em cima gemado. Eu gosto muito. Ninguém trouxe essa palavra. Não. Eu adoro palavras assim, que são amálgamas de várias palavras. Pega-se em várias palavras, junta-se e dá uma palavra nova. Muito legal. Nasceu em 1978. Queria ser professora de português. Talvez daí goste de palavras. E inglês. Quando era criança. E conforme planeado, seguiu os seus estudos nesta área. Mas as aulas de guitarra, que tanto pedir aos pais, levaram-na até à sua voz. E a uma vontade enorme de fazer música. A primeira banda nasceu em 2001. A de Olinda chegaram segunda... Tu dizes a de Olinda? Os de Olinda? Estava aqui com esta dúvida. Difere. Consoante, me sei. Se eu tiver a falar da personagem a de Olinda, se tiver a falar dos membros da banda, provavelmente saímos os de Olinda. Eu paro a apresentação para esta. Os de Olinda, pronto. Chegariam cinco anos depois e com eles, os desejos de viverem exclusivo da música torna-se realidade. É cronista? Já não. Já não. Mas uma cronista é sempre... Mas fui, durante o país, sete, oito anos. Uma cronista tem sempre, assim, uma coisa dentro. É mãe e tenho a certeza que tem mil coisas para me contar. Apertem os cintos que tenho a bordo da carafana. Ana Bacalhau. Estou super contente de ter-te aqui. Eu estou contente de estar aqui. Obrigada por teres vindo mesmo. Ana Bacalhau é o nome... É o mesmo nome. É o mesmo nome. E sofreste com ele, claro. Pronto, conta. Sofreu com ele desde miúda, desde os anos 80 e depois dos anos 90 trouxeram as duas canções sobre o bacalhau que me perseguem até hoje. Aqui em Barreras e do Pequeno Saúl. Mas, nessa altura, portanto, nos anos 80, quando eu era bem, bem miúda, não gostava nada. Chegava a casa a chorar, dizer que não queria chamar o bacalhau. Porque me gozavam. Depois, nos anos 90, já na pré-edulucência e adolescência, com a música a chegar ativamente a pegar na guitarra, achei que era bom ser distinta. E este nome era diferente de tudo. E isso foi em plena adolescência, porque é aquela coisa, a alta fase em que uma pessoa tem mais medos e mais... É verdade. Não quer ser diferente dos outros, quer ser igual, não é? Quer ser pelo menos que passa ali. É, mas eu percebi aí através... Porque peguei na guitarra e cantava, as pessoas ouviam-me e queriam-me ouvir. Era uma forma de ser popular, ou pelo menos de ser acarinhada. Que era uma experiência diferente, toda a experiência que eu tive na escola, no secundário, tudo mudou. E, portanto, essa minha diferença, eu percebi que era positiva. Portanto, passei a acaranhá-la. Sim, com toda a convicção e força. Podias ter mudado, não é? Podias ter alterado. Podias ter mudado o nome. Não é? Podias ter um nome artístico. Sim. Numa altura, pronto, mais à frente e tudo, podias ter dito. Não, então, ainda não sou muito conhecida, vamos lá mudar já isto. Ou podia... Eu chamo Ana Sofia Dias da Costa, bacalhau. Portanto, podia ter Dias, podia ter Costa, podia não ter bacalhau. Podias ser Soraya, não sei o que acontece. Mas Sofia Dias, Sofia Costa, Ana Dias, Ana Costa, era... Não tem a ver comigo. E assim marca mesmo tão giro isso. E mostra... É bom para os adolescentes que ouvem a caravana perceberem que... É ótimo ser-se diferente, distinguir-nos, destacar-nos... E termos orgulho, no fundo, é orgulho do nosso nome de onde vimos, não é? Exatamente, da nossa ancestralidade que nos trouxe aqui, de certa forma, também. Exato. Então agora voltamos à Ana, que tinha os saquinhos de alfazema guardados pela avó nas suas gavetas. Sim. Como é que foi a tua infância? Como é que... A minha infância... A minha infância foi entre o bom e o menos bom. Então. Não romantizo muito a infância. Porque houve essa parte maravilhosa, ainda por cima, a minha avó... Os meus avós maternos, nós vivíamos numa casa em Benfica grande e era alugada ao senhor e eu disse que tinha de ser duas famílias a viver lá, loucos, anos 70. E os meus pais, para não estarem a viver com uma família que não conheciam, chamaram os meus avós. Não acredito. Espera. Era, isso era. Ah, sério? Antes de eu nascer, pronto. Imagina, tipo, não conheço e agora vou alugar a estar alguém. Pronto. Os loucos, anos 70. Então os meus avós foram para lá a viver e eu quando nasci já vivia com avós e pais e um gato, avólinhas. E, portanto, foi então muito bom porque quando a minha mãe e o meu pai estavam a trabalhar, eu estava com os meus avós. É uma coisa muito familiar. Aquela ideia da aldeia, porque a minha família é grande, depois vinham as minhas tias visitarem a minha avó e tinha, na altura, a minha bisavó ainda era viva e vivia connosco também. Ai, que giro. A avó Lina. E, portanto, era mesmo a aldeia a criar a criança. E os avós, exato, aquela é preciso uma aldeia para... E os avós trazem outra calma. Sim, trazem. Outra paciência. Outra cadência da vida, não é? Sim. Até porque a minha avó reformou-se pouco depois de eu nascer, porque ela tinha sofrido de reumatismo grave, então não conseguia trabalhar, reformou-se aos 50 e tal. E, portanto, estava mesmo em casa, cuidadora. E o meu avô era taxista, reformou-se pouco depois também, no final dos anos 80. Então era mesmo esse ninho, era esse ninho. Os avós dos meus pais morreram muito cedo, o avô paterno morreu quando eu tinha um mês e a minha avó são... Tenho algumas lembranças dela, mas ela morreu, tinha eu, cinco anos, com câncer da mama. Esteve em casa. Ainda hoje não há, assim, cuidados paliativos de qualidade nos hospitais. Está a ver, não é? É, mas pouco ainda. Já começaram algumas instituições. Pouco ainda. E então foi lá atrás. Deixa-me só defender que a minha avó foi muito bem tratada nos cuidados paliativos. Públicos? Aquilo é, não sei, aquilo é... É meio. Meio. Ok. Não serve muito bem. É de umas freiras, mas foram incríveis. Pronto, só para defender aqui algumas pessoas. Não, não. Os que há serão muito bons, mas não há suficiente. É uma questão... É uma questão muito complicada. Muito complicada, é muito importante e que devia ser... Muito importante e, por exemplo, o meu tio, o irmão do meu pai, o meu tio Toze, ele teve Alzheimer novo a partir dos 50 anos e ele vivia com a minha tia irlandesa. Viviam em Espanha. A minha tia, assim que se apercebeu, foi para a Irlanda, voltou para a Irlanda com o meu tio porque lá eles têm, a partir do momento em que a doença exige que se tenha alguém sempre a acompanhar, eles lá têm, os hospitais têm instituições onde as pessoas estão e que cuidam delas, especialmente para doentes de Alzheimer, dão esse apoio. Cá não há nada disso. Cá não há nada disso. Sim, é que a nossa vida é tão prolongada hoje em dia pela saúde, não é? Sim, sim, pela medicina. Pela medicina, pela investigação e não sei o quê. Mas depois, quer dizer, já estamos numa idade tão avançada que depois nessa altura não há apoio. Não há apoio. Não há apoio com dignidade. Exatamente. Enfim, e que a família sinta que a pessoa está entregue a mãos profissionais, também que sabem o que estão a fazer, sabem lidar com determinado tipo de doença, com as suas características. E tirar as dores. Sim. E tornar tudo um pouquinho mais fácil, tanto para a pessoa como para a família. Exatamente. Pronto, e então, porque é que a tua... Ah, então, a agridoce, não é? Estávamos a falar do doce? Exato. Porque quando eu entrei na primária, até aí eu, pronto, estive naquelas, nas creches e tal, estava tudo bem. Mas depois eu comecei a engordar. Quando entrei na primária, não correu bem. Bullying. Comecei a ser vítima... Na altura não havia, não havia... Sim, era tipo... Os meninos gozavam. Pronto, era isso. E então... Agora começa a perceber que tudo... Claro, claro. Percebo bem. Portanto, eu era vítima de bullying praticamente todos os dias e, portanto, isso não foi muito... Quem diria que tinha sido gordinha? Como é que é possível? Tão magrinha. É. Mas fui e isso marcou-me bastante. Portanto, foi assim uma infância que no ninho era bom, fora do ninho já não era tão bom. E o que é que isso originou? Bom, para já uma... Foste para a viola. Delucidez, que é outra palavra que eu gosto. Foste para a viola. Foi para a viola. Mas não logo, não logo. Primeiro, deu-me uma grande lucidez, que é outra palavra que eu gosto muito, a lucidez. Ou seja, tirou-me logo o cor-de-rosa dos olhos e eu olhei para o mundo de frente, desde terra e idade. O que é que isto levou? Levou-me a que eu quisesse construir outros mundos mais simpáticos e cheguei até eles através da escrita, primeiro. Eu, quando era miúda, adorava escrever a melhor prenda que me deram, foi uma máquina de escrever. Os meus pais deram uma máquina de escrever, tinha eu para aí oito, nove. E acordei de madrugada... Sou filha única, tenho eu. Sou. Pois. Eras, não eras? Eres. Podia não ser. Ok, exato. Mas sim, sou filha única e lembro-me de acordar naquela madrugada a receber a máquina de escrever e tinha de ir para a escola, mas até ter de me vestir e ter de me ir arranjar, passei a madrugada a escrever, a bater à máquina. Portanto, escrever foi, por facto, a minha primeira forma de expressão artística e pessoal. Ainda dizias que já não eras cronista. Tu és cronista desde os oito. Desde os oito anos, eu acho que sim. Eu acho que essa necessidade de criar outros mundos mais simpáticos vem-me dessa experiência e se calhar também já nasceu um pouco comigo, provavelmente. Quer dizer, acho que todas as crianças são criadoras e criativas. Vão perdendo isso, vão-lhes retirando isso, mas acho que nascem todas com este chip maravilhoso. São arte. Sim, porque é que eu tenho que pintar o sol de amarelo? Vou pintar o sol de lilás. E depois vem alguém dizer, não, não, o sol é amarelo. E tu, não estraga, não estraga, está ótimo, lilás, está ótimo. A minha filha mais nova diz, mãe, sabe qual é a minha cor preferida? Arco-íris. Ah, pá. Adoro. Adoro. É mesmo que... Espetacular. Eu acho lindo, Madalena, espetacular. O arco-íris é uma cor linda. E então, pronto, e foi assim, a escrita, a escrita, a escrita, até... A música já era muito importante como público, como apenas passiva a ouvir. Mas ouvia e dançava, era muito... Gamei os giradiscos dos meus pais, que eram giradiscos portáticos. Eles também gostavam de música? Não, ouviam, tinham discos, ouviam na rádio, mas não eram, não, não eram nada. Não, 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 não. Ouviam normalmente. E não tinha ninguém dotado para a música na tua família? Ele soube depois... O meu pai ouviu a cantar de manhã, cantava lá com o rádio Jardim, na casa de banho. Ah, é um escondido dos... E a minha avó materna, a minha mãe diz que também... Eu nunca ouvi cantar, mas dizia que quando ela era mais nova, cantava muito aquelas cantigas tradicionais, que se aprende, que se cantam na vida do campo. Minha avó veio de uma aldeia. E acho que cantava, cantava bem, mas nunca ouvi cantar. Acho que isso antigamente era quando se era nova e depois quando se ficava mais velha não, devia ser mal visto, não faço ideia. Lá está, cresce e vamos castrando, castrando até não haver mais arte em nós. Exatamente. E, portanto, a música sempre foi muito importante. Sempre me liguei de forma muito especial à música, mas nunca percebi que eu podia fazer. Há uns 14, 15 anos, eu gostava muito dos Guns N' Roses, olhava para o Slash, e eu pensava, eu quero ser o Slash Menino, eu não via nenhuma mulher a tocar guitarra. E a minha filha vai gostar de ti, a mais pequenina, a minha é o Rock'n'Roll. Então é das minhas. Metal, mais para o metal. Então é da minha tribo. E eu, então, sim, eu queria... Ah, não há mulheres a tocar guitarra elétrica, eu vou ser. Eu fui aprender a tocar guitarra. Comecei com os acordos, vi que não tinha muito talento para passar dos acordos, já vi que não ia ser a Slash Feminina, mas comecei a cantar por cima para me entreter a tocar aquelas canções de alturas, For Non Blondes, e pensei, bom, a Linda Perry tem uma grande voz, eu estou a conseguir cantar isto. Oh, será que eu tenho voz para cantar? Oh. Então fui começando a cantar e quando eu percebi que tinha um instrumento dentro de mim e que podia fazer aquilo que ouvia com tanto gosto, não é, a música, e pronto, isso tomou, porque a escrita é uma... Até fiquei arrepiada, tipo, mudou tudo na tua vida. Mudou tudo, porque a escrita é um movimento muito, é muito ensimismada, a escrita. E a comunicação acontece depois, não acontece à nossa frente, a comunicação com o público acontece fora dos nossos olhos, dos nossos sentidos, não é? Enquanto que a música, nós estamos a comunicar olho no olho, in loco, com as pessoas e o que recebemos, e aquilo que recebemos e que damos é uma sensação absolutamente indescritível e eu fiquei agarrada a isso. E a terapia, o cantar é rezar duas vezes, como dizia a minha avó, a terapia que era na adolescência, quando temos tanta coisa aqui dentro a fervilhar e eu conseguia deitar aquilo tudo fora da música. Mas tu fazias, tipo, sozinha ou tiveste pessoas que... Primeiro sozinha, cantava no meu quarto todos os dias. E sentias já isso tudo? Já sentia, já sentia. E conseguias ver, se calhar está mesmo aqui alguma coisa dentro que eu tenho para dar? Sim, eu senti... Sim, porque eu já sentia-me muito aliviada das minhas dores de crescimento quando cantava. Depois imaginava que o guarda-fatos eram as pessoas, eu estava a cantar para elas. E depois na escola, quando eu levava a guitarra e cantava, eu sentia essa ligação e uma pessoa que, quando era miúda, era apontada da pior forma, depois ser apontada da melhor forma e conseguir construir relações positivas através da música. Isso foi para mim mesmo... Ah, é por aqui, é por aqui. Este é o meu meio de expressão. Sentiste isso muito cedo, isso é muito bom. E foi na altura certa, eu acho, Aline. Na altura das... Assim, podemos ter ideias mais parvas. Exato, sim, sim. E depois como é que materializaste tudo isso? Depois, o meu percurso na música foi... Bom, eu convidaram-me para uma banda de covers logo ali no décimo segundo ano. Fui fazer um ensaio e depois o meu pai disse... Não, não, não. Não, vais para a universidade, tirar o teu curso. Quando tiveres um emprego, podes fazer o que quiseres. Se te lembrares ainda da música. E eu pensei, ok. Então fui para a faculdade, assim que acabei o curso, meti-me na minha primeira banda. Exato, mas foste sempre cantando. Sempre cantando, nos caroques da Faculdade de Letras. E fui para a faculdade, não é só... Não foste para a turma. Não, não, não. Eu não fui só impelida pelo meu pai. Eu gostava, de facto, eu estudei literatura e linguística. Portanto, das duas línguas que eu mais gosto, que é a língua portuguesa e a língua inglesa. E então, portanto, eu estava num sítio onde eu queria estar. E a aprender coisas que eu queria aprender. E, de facto, foram quatro anos incríveis na minha vida. Aprendi imensas coisas. Coisas até que ainda hoje utilizo na música. A interpretar um texto. Não é? Quando me coloco um texto à frente, eu sei... Consigo perceber até onde é que eu posso levar o texto e quando é que já estou a trair a intenção do autor. E isso... Estou por complementar. Absolutamente. E foi mesmo... E aprendi imensas coisas. É incrível. Adorei os anos no Fogo de Letras. E ia cantando. Só que depois, quando acabei, arranjei lá o primeiro emprego que consegui. E tendo a minha independência financeira, estamos lá a Lupaná, a primeira banda. E, a partir daí, pronto, fui fazendo o percurso difícil. Portanto, isto foi em 2001. Só em 2008 é que os de Olinda apareceram. Portanto, foram sete anos. Mas quando apareceram, apareceram. Apareceram. Apareceram com um ponto de exclamação. Exatamente. Como é que foi? Há alguma história nestes anos? A história... Ou foi só batalhar? Foi só mesmo batalhar. Eu cheguei a estar... Portanto, estava a trabalhar o tempo inteiro. Estava a treinar uma pós-graduação em arquivo. E tinha concertos com o Lupaná. Todo, assim, alguns fins de semana. E depois ainda tinha um trio de jazz aí que tocava no hotel todos os fins de semana. Portanto, eu não tinha dias de descanso. Mas também tinha vinte e poucos anos, não é? Sim, faz tudo nessa altura. Tudo nessa altura. Lembro-me de ser uma altura muito intensa e cansativa. Mas, cá estou. Mas valeu a pena. Sim, valeu. Como é que chegaste aos de Olinda? Como é que aconteceram? Então, tive estas duas bandas, Lupaná e Tricotismo, em que aprendi muito o que não fazer e o que fazer. Portanto, prepararam-me para depois. Quando os de Olinda são uma banda de família. Porque o Lísio e o Pedro são irmãos e eu sou prima deles. Sempre nos conhecemos. Então, sempre quisemos fazer coisas juntos. E eles na tua infância foram cuidar ou não? Também estavam lá? Nós, nas reuniões de família, estávamos juntos. Mas na música? Nós pegámos na guitarra mais ou menos ao mesmo tempo. O Luís era o mais dotado e, portanto, estudou mesmo no conservatório a guitarra. O Pedro é autodidático e também imagino que tenha também pedido ao irmão para lhe dar assim umas luzitas. E eu estive na junta de freguesia a aprender a guitarra. Tudo mais ou menos na mesma altura. Então, depois, quando nos reuníamos, eles queriam que eu tocasse a guitarra. Mas eu tinha muita vergonha porque o Lísio ficava tão bem, eu tocava tão mal. Mas cantava. Pronto. E aconteceram algumas vezes assim. E sempre falávamos. Um dia reunimos-nos para fazer bandas. Eles tiveram as suas bandas. Eu tive as minhas. Conheci o Zé, o meu marido e contrabaixista dos de Olinda e que me acompanha também. Bem, na música, na primeira banda, Lupanar, portanto, chegámos ali a uma altura em que Estava feita, estava muito natural. Exato. Conjugou-se num almoço de um feriado, esses do 15 de agosto, acho que foi 15 de agosto. Reunimos-nos lá na casa deles e tocámos as primeiras canções do que viria a ser de Olinda. E quando é que sentiram aquele momentozinho tipo, se calhar isto vai correr mesmo bem? Foi, começámos a perceber isso quando dávamos um concerto, tínhamos duas datas num sítio, pequenino, claro. No primeiro dia, nós dizíamos aos amigos. Aos amigos. E no segundo dia, a palavra tinha corrido e já não conhecíamos ninguém que estava no público. Portanto, aí começámos a perceber, ok, isto interessa às pessoas, que maravilha. Primeira vez que, já com disco e já, pronto, tinha saído o disco há pouco tempo, saiu em abril, nós fomos fazer o palco, um dos palcos secundários do Sudoeste em agosto. Portanto, estávamos a começar, mas aí percebemos, uou, que é isto, foi quando chegámos, pensámos, não vai estar ninguém. Bem, a tenda estava cheia, mas também porque houve um problema noutras tendas e não havia música na altura, veio toda a gente para a nossa tenda. Mas, começámos a cantar e toda a gente sabia, mas todas as músicas, de cor, e nós? Que é isto? Ok, ok, quando é que eu posso despedir? Que, entretanto, nós ainda estávamos a trabalhar. Eu estava a trabalhar, o Zé estava a trabalhar. E, pronto, aí é que percebemos que tinha virado o jogo a nosso favor. Era a altura de dar o salto. Yes. E foi muito fácil dar esse salto. Ou alguma vez tiveste medo, tipo, ai, meu emprego seguro, que é o que as pessoas acham. O emprego seguro, é que eu tinha mesmo um emprego seguro, não é? Estava no quadro. Mas não, pai não. Na função pública. É pá, mas não há... Eu ia passar a minha vida toda a perguntar-me isso. Não, últimos. Exato. Não, 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 não queria isso para mim. Eu quero... É, a sorte, a grande sorte só nos bate à porta uma vez. Se nós não abrimos a porta, ela vai para a outra porta. Ele ia bater-me à porta e o quê? Ia estar... Não, vou experimentar isto. Depois, se não der certo, a gente batalha outra vez e vamos para a frente com outra coisa. Mas era aquilo para que eu tinha trabalhado incessantemente desde os meus 15 anos. Sim. Agora que estava ali a mão de semeada. Ia ter medo? Não, não. Não, não. Voltamos só atrás para tu me explicares. O que é que é a sensação? Tu começas a ver pessoas a cantarem que tu não conheces, não é? A cantarem as vossas músicas. É um bocadinho surreal. Porque uma pessoa não... Uma pessoa está tão habituada a receber nãos, a não lhe ligarem nenhuma à música que andam a fazer, que andam a fazer, que começam a achar que, ok, pronto, isto sou só eu e mais uns quantos carolas que gostam. E pronto, vai ser assim sempre, tudo bem. Quando a maior parte das pessoas está ali na nossa frente, sabe as coisas e sente as coisas, nós começamos a pensar, ai, que bom, algo que saiu de nós, que nos é tão próximo da pele, está a fazer sentido para tanta gente, que maravilha, que meio de comunicação tão bonito e forte e potente que é isso. Deve ser uma sensação incrível. É mesmo, é uma ligação umbilical que se estabelece naquele momento com aquele público. Não interessa ao sítio, pode ser o sítio mais bonito ou o sítio mais feio do mundo, mas o público é que faz os concertos. Tu vês as caras das pessoas, tenho sempre a curiosidade disto. Consegues ligar-te a alguém, por exemplo, é uma massa de pessoas, é uma pessoa, focas em alguém, como é que quem está do palco, o que é que vê? O que é que vê, não é? Depende do tamanho do público. Claro, e da luz. E da luz. Mas eu gosto de todas as modalidades, daquelas que antigamente nós fazíamos nas FNACs, agora já não há, que nós vemos toda a gente. É muito intimista, sim. Olho no olho, gosto muito disso, não me intimida nada. E depois, aos auditores está tudo escuro, isso aí foi mais difícil de me adaptar. Como eu não vejo as pessoas... É uma energia só. É a energia, tive-me de começar a tentar perceber, nada de esotérica, é uma coisa muito palpável mesmo. Energia é o planeta, tudo, não é? Tudo tem energia, não é nada. E, portanto, comecei aí a tentar aprender essa coisa de perceber se as pessoas estão a gostar ou não, mesmo não lhes vendo as caras. E depois, aquelas festas da cidade e os festivais em que é uma minicidão de gente, nós vemos algumas caras sempre nas primeiras filas e eu fixo, tento fixar sempre algumas caras nas... Até onde eu consiga ver. Porque no fundo estão-te também a dar um feedback do... Ora bem, é isso. Ora bem, sim. Mas, e já agora, nós vemos muito mais do que as pessoas acham. Não cheguem atrasados. Não, não, não. Nós vemos o espetáculo dentro do espetáculo, muitas vezes, que é o que as pessoas estão a fazer. Que acham que a gente não está a ver. E os telemóveis. Nós temos... Desde a modalidade de estar a conversar com os amigos de costas viradas para o palco a beber umas bojecas. Eu fui ver um cantor que eu adoro e vi tanta gente de costas para ele. E eu, hiper fã, e disse, vocês não estão... Como é que vocês não estão a dar valor? Não, mas quando vem aquela música que eles querem ouvir, viram-se todos. Ah, passa a música... Vemos isso, vemos... É como, por exemplo, os pianistas que estão, sei lá, nos restaurantes ou bars ou não sei o quê. Eu acho que são completamente ignorados, parece. Já passou por aí? Já? No trio de jazz no hotel? Exato. E as pessoas não ligam como é que é possível que são pessoas a dar... A dar coisas a outras, é verdade. Eu às vezes acho que faço assim umas figuras porque eu bato pau. Que maravilha! Mas é verdade, porque eu ligo-me a pessoas e eu... E às vezes é mesmo bonito e as pessoas continuam a comer. E não ligam. Porque é isto? É um bocadinho... Mas depois também vemos arrufos de namorado, o amor a acontecer... Já tiveste assim pedidos de casamento e essas coisas e... Não em palco. Porque nós, a página de tantas, temos tantos que se damos só a um, depois não damos aos outros, então não damos a ninguém. Mas vemos a coisa a acontecer... Ah, e pedem-nos para dedicar canções e assim, essas coisas, porque vão pedir em casamento e tal. Mas aí nós, eu faço vídeos e mando os vídeos. Sem problema algum. Mas é muito giro as coisas que se vêem do palco e as pessoas acham que nós não vemos. Não vemos! Atenção, levem-me aqui esta lição. Cuidadinho. Alguma vez pensaste desistir? Até aos Diolinda? Até aos Diolinda? Tenho uma coisa curiosa. Nunca pensei desistir até a um certo momento, já com Diolinda, em que parecia-nos que tínhamos chegado ao fim dos nossos contactos para isto ir para algum lado. Pai, eu já era a terceira banda que estávamos a ver. Porque ia bater a portas, editoras e não sei o quê. Nós tínhamos na altura o Wi-Fi e tinham vindo algumas pessoas ter connosco, espetacular, que maravilha. Tínhamos estado a conversar com pessoas e tal. Queres um cafezinho Delta, desculpa, não ofereci. Eu para já não, para já não, agradeço. Mas não é por nada, é porque eu não bebo café. Mas tenho chá. Ah, está bem, queres? Agradeço, isso, agradeço. Então deixa-me aqui ver se tenho um refresh ou um relax. Refreshe, relaxo. Fico quebrada. Sim. Então, quando eu achava que já tínhamos chegado ao fim das pessoas que podiam ajudar, mas que depois, afinal, depois a coisa não avançou, pá, eu penso... Tive as portas a fecharem. Eu lembro de estar no chuveiro e pensar, ok, pronto, isto terminou, mas eu estou de consciência limpa porque eu dei tudo, eu tentei tudo, portanto, ok, pronto. Já vi que a música não vai dar, não tem problema, vamos para a frente. No dia seguinte recebemos um e-mail, já não sei, de alguém, mas acho que relançou tudo. E depois nunca mais parámos. Mas foi o único momento de vida que eu tive e estava bem resolvida. E depois, no dia seguinte, tudo mudou. Incrível, já vista a vida, dá-nos presente, às vezes. É verdade. Depois, Yolinda, sucesso maravilhoso. Sim, maravilhoso. Uma coisa, retumba. Tipo um relaxar. Nos nossos sonhos, não é? Mesmo a acontecerem perante os nossos olhos, tipo, estou acordada. É mesmo verdade. E, portanto, sim, anos super intensos em que aconteceram as coisas incríveis, fomos tocar a sítios incríveis até lá fora, no estrangeiro, fomos a meio mundo. Com a música portuguesa. Com a música portuguesa, exatamente. Com um universo muito português, muito idiosincrático, mas que depois percebemos que, para já, características que achámos de ser só nossas, outros países têm-nas em maior, menor grau, mas entendiam-nas. Exato. E, portanto, foi muito interessante essa descoberta. E acho também que a Yolinda foi avançando como proposta e personagem até. Com essa mundo-evidência, nós andamos pelo mundo, percebemos que não somos assim tão diferentes dos outros. É só, varia no tempero. Exato. E, portanto, isso depois também ajudou a música a ir avançando e a própria personagem a ir evoluindo, digamos assim. E foi mesmo espetacular. Tivemos em praticamente todos os continentes. e... Ai, meu chazinho. Já vai ao caminho. Isto agora com este... Com o guichê. Com o guichê, pois é. Com o guichê. Tem que ser aqui a Carolina a passar. Obrigada, Carolina. Com licença. Portanto, foi muito interessante. Tivemos público português, mas tivemos público também que não falavam a palavra. Lembro-me na Noruega... Acho que foi na Noruega, ou Suécia, de uma rapariga vir no final do concerto, que nós ficamos sempre com o público e dámos autógrafos. E ela veio ter comigo e disse, esta música, a segunda ou a terceira que vocês tocaram, que era uma pessoa para mim sorrida, ela fala sobre isto e isto e isto. Sim, sim, porque estás a aprender português, porque é muito comum. Também temos pessoas estrangeiras que estavam a aprender português e que vinham aos nossos concertos. Estás a aprender português? Não, não, não falo uma palavra, mas percebi tudo através da música. Foram como vocês cantaram, interpretaram. Olha, estou toda arrepiada, eu arrepio-me com estas coisas. É absolutamente incrível. A música é universal, realmente. É mesmo isso, é uma linguagem que é entendível. Acho que a linguagem das emoções, das vivências, quando é honesta e sem filtros, e também de algum pensamento crítico que a Diolinda sempre teve, esta linguagem é o nosso esperanto. Quando é que aconteceu esta passagem para a solo, a Ana Bacalhau? Aconteceu em 2017, foi... Eu em 2016 comecei a pensar, bom, a Diolinda tem quatro discos, estamos numa fase mais regular da nossa carreira, tenho aqui um tempinho para agora começar a pensar, fazer uma coisinha a solo, como a pessoa eu nunca tive, eu sempre tive em bandas, nunca tive. Então, para experimentar, só fazer, nada do outro mundo, o meu plano era continuar a ser artista de banda, não artista solo. Fazia umas coisas nos intervalos da Diolinda, era esse o meu plano e avancei assim com o disco. Mas depois, numa reunião de banda, acabou-se por se chegar à conclusão que era melhor a Diolinda ficar parada, enquanto os seus vários elementos queriam fazer as coisas solo. E pronto, e fiquei ali assim um bocadinho a tipo, ok, não era este o meu plano, eu não sei ser artista a solo, agora vou ter aprendido isto do zero. E fui aprendendo, ainda estou a aprender a ser artista a solo, agora já começo a retirar algum prazer da coisa. Mas com o teu marido sempre contigo. Sim, com o Zé, sempre comigo. Não é também completamente a solo. Não, não é sozinha, não é sozinha, é solo porque está lá o meu nome só, mas não é sozinha, felizmente. Isso também deve ser muito bom, ter uma pessoa, quer dizer, tem coisas se calhar o tempo todo também como é dito. Sempre foi assim, a música para mim sempre foi assim, porque ele esteve na minha primeira banda e desde aí esteve no Tricotismo e esteve nos Diolinda e está agora. Portanto, para nós é muito fácil trabalharmos juntos e estarmos sempre juntos, isso é uma coisa muito natural na nossa relação. Mas e é muito bom porque eu falo com colegas amigas, cantoras, que falam da solidão dos quartos de hotel nas tours e eu não tenho isso. Não, exato. É sempre acompanhadinha. É sempre acompanhadinha. Pois é, isso é verdade. Esqueci-me dessa parte das turnés e não sei o quê, que pode ser muito solitário. Uma pessoa está lá em cima, com a adrenalina lá em cima no palco e toda a gente nos ama e que maravilha, vamos para a câmera ainda, inebriados e depois chegamos ao quarto de hotel. Isto é o body a ressonar, peço-lhe. Ah, é, 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 que maravilha. E depois quando a adrenalina cai a pique, vem a dor a realidade. É tipo 8 e 80. É mesmo 8? É isso? É tipo esquizofrénico. Pois então, porque é que acham que, não é, que eu vivo de performance de palco, às vezes é assim um bocadinho, assim varia um bocadinho. É porque, de facto, nós vivemos nisto no 8 e depois no 80, tudo muito juntinho, é tudo muito à flor da pele. Mesmo. Portanto, teres o teu marido. É muito bom. E vocês conseguem separar as coisas? Ter tempo para a banda, tempo para cada um de vocês, tempo para os dois, tempo para a vossa filha? Muito naturalmente. Sim, quer dizer, agora desde que nasceu a luz, temos de nos certificar que temos tempo suficiente para ela, ou seja, já não é tão espontâneo. Nunca achamos que temos, parece que nunca temos tempo, não é? Agora estamos com a barriga cheia de tempo com os confinamentos que houve, ela não se pode queixar, nem nós temos qualquer dúvida que tivemos muito tempo com ela e lhe dedicámos muito tempo. Mas, para ela, deixa-me só interromper, para ela, isto até deve ter sido um privilégio porque teve ali os pais. Ora bem. O tempo todo. É, porque a nossa perfeição... Porque ela ainda mais é, são os dois, vocês são os dois. Não há só um que sai. Não, não. Exatamente. Portanto, isto é uma perfeição que, a coisa má é, quando nós os dois vamos trabalhar, estamos o dia todo fora, ou às vezes dias fora, mas quando não estamos a trabalhar, temos o dia todo para ela. Portanto, lá está o 8h80. Ela também já se habituou a isso. Estava-se a habituar. Agora, com os confinamentos... Agora estragou tudo. Agora, com os confinamentos, claro, ela, quando eventualmente temos de sair para ir trabalhar, ela já fica, não é estranha, mas porque é que não posso ir com vocês e essa coisa assim. Claro, muito habituada ao tempo que passou. Exatamente, mas pacífico, ela entende perfeitamente. E agora devagarinho, porque vocês devem estar com muita vontade de retomar, não é? Estamos com muita vontade, há alguns promotores cheios de medo, de começar, portanto, adiamentos sucessivos. Como é que se vive assim? Como é que se vive com isso? Sobrevive-se, não se vive bem, porque uma pessoa nunca sabe se tem um concerto. Vai ter o concerto? Será que vai ter o concerto? Será que não vai ter o concerto? O que é que vai acontecer? Em que moldes terá o concerto? Quais são as regras que vão aparecer assim do nada? Já, sinceramente, já está... Antes já era muito difícil, mas já entendia-se. Hoje em dia já é difícil entender algumas regras que são impostas ao setor cultural, porque tem vindo a provar que é seguro, cumpre todas as regras escrupulosamente, não se sabe de surtos que tenham vindo de concertos e somos sempre, sempre vergastados. Dos mais vergastados e como se fôssemos culpados de alguma coisa. E eu acho que agora o bom senso já não impera nas regras que nos têm sido impostas e de facto estamos mesmo muito fragilizados e traumatizados. Portanto, um concerto é, ao mesmo tempo, quando nos marcam um concerto, fonte de muita alegria, mas fonte de muita ansiedade. Exato. Porque eu acho tão ingrato, porque foram vocês que nos chegaram à nossa casa, não é? E que demos algum consolo. Que consolaram, que animaram, que puxaram para cima e de repente são quem mais está a sofrer com isto. Ainda mais, por exemplo, tu, toda a família está na múltipla, não é? É muito, muito difícil. É muito difícil e é muito, fico muito triste que, eu acho que pessoas esclarecidas que venham ser os nossos governantes e também as pessoas que estão a liderar, que estão a aconselhar estas regras, não é? Não percebem-me que, ao mesmo tempo que os médicos curam o corpo, a arte cura a alma. Completamente. E a mente. E vamos precisar muito de saúde, de algo que nos dê saúde mental. Vai ser o grande ischo daqui para a frente, não é? E é muita pena, sentimos que o nosso trabalho, essa obra que tanto ajuda às pessoas não é acarinhada por quem decide e não sentem que seja importante. Mas, quando é para ganhar votos, estão lá. Querem estar lá ao nosso lado. Exato. É verdade. Como é que, ou quando é que decidiste ser mãe? Foi uma decisão? Foi, quer dizer, espera-se, foi planeado que tenha sido sempre a partir de uma decisão informada e consciente. Na verdade, eu sempre, desde miúda, que tinha esse plano em mente, mas tinha o plano B se não acontecesse, não é? Para me resguardar emocionalmente, para, enfim... Seguires sem água. Queria ver a minha vida também. Exatamente. Se não acontecesse assim. Eu acho que o único plano constante que eu tinha e a que me agarrei mesmo era a música. Mas, mesmo aí também, pronto, enfim. Se não acontecesse, lá tinha de lidar. Mas, aconteceu, aconteceu a luz. Demorou um pouquinho de tempo. Andou ali entre, eu acho que, eu penso que tenha sido em 2014, não estou em erro, que decidimos, 2003, 2014, decidimos, ok, agora estamos numa altura da carreira dos Diolinda em que nos é permitido. Quando os Diolinda explodiram, não era possível. Exato, não dava para pensar nisso. Ok, vamos para a frente, até porque eu já acusava a idade, vá, digamos assim, tinha 35 anos. O relógio biológico. Só em 2017 é que a luz nasceu, portanto, demorámos alguns anos. Foi com tratamento? Não foi com tratamento, mas esteve quase para ser. Tinha as injeções já no frigorífico prontas a começar, quando percebi, opa, estou atrasada, deixa eu ver o que é isto. E, afinal, era mesmo. Portanto, foi mesmo ali. Reis Ves, Campo do Orico, como se costuma dizer. E foi assim a história da luz que chegou em 2017. Uma luz muito querida. É uma luz que... A luz vem da avó materna e de alguns... Não é só de ter sido assim esse presente. Não é só. Veio também da família minha e do Zé que tinham alguns luzes, mas também é isso. Também é isso. Eu tinha outro nome pensado, ou a luz, ou Margarida. Mas, na verdade... Ganhou a luz. Ganhou a luz e acho que é o nome certo para ela. Estas coisas não se explicam, mas sentem-se e é, de facto, o que eu sinto que é... Eu olho para mim e digo, não, tu não és Margarida, és mesmo a luz. E ela e a música? Ela e a música. É uma relação... Porque ela tem aí dois lados. Tem genes, na barriga esteve em muitos... Em palco? Em palco. Sim, em palco. Quase até duas semanas antes de nascer estava em palco. Pui, tem. E ela, engraçado, quando era bebê reagia até mais aos exercícios vocais de aquecimento do que quase às músicas. Ela ficava assim, ué? Que ela estava comigo quando eu estava a fazer exercícios vocais na barriguinha. E que dizem que é muito mais difícil grávida, não é? Que a voz... Há pessoas que têm uma boa experiência e há outras pessoas que não têm tão boa experiência até por causa do refluxo, do gás, dos ácidos que sobem e do diafragma que fica muito pesado. Eu tive uma barriga pequenina, muito pequenina, minha filha nasceu muito pequenita e então não sofri nem com ácidos nem com um peso... Por isso sempre cantaste bem. Portanto, nunca tive problemas em cantar. O folgo, já no fim da gestação, já tinha de estar sentada nas canções mais lentas e tal, mas pronto, levou-se bem. Não posso queixar, não posso todo queixar. Mas... Ah, a música e a luz. É engraçado que ela sente muito a música, está sempre para cantar o lar. Às vezes para a mesma música inventa palavras diferentes, letras diferentes para a música. Quando era bebê gostava muito que eu lhe cantasse para adormecer. E agora, agora cantei ela. É engraçado que ela prefere ouvir os discos da mãe do que a mãe a cantar. Aquela lógica de criança. Isso é muito bom. Dança muito e... Eu tenho... Ela de vez em quando vai às minhas joaias brincar. Aquele clássico de menina. E há lá dois brincos que são parecidos, só que um é lilás e outro é azul, clarinho. E ela... Aquilo é para furar as... Portanto, ser orelhas furadas. E se filha, agora não podes... Não te vou furar as orelhas em pequenina. Vais furar as orelhas quando fores maior e dês tudo que decides. Não te vou fazer isso. Só que eu fiz com as minhas. Pronto. E a minha mãe também fez isso comigo. E ela diz, pronto, ok. Então, quando eu for crescida o suficiente, eu vou furar as orelhas. Eu ponho o lilás, tu pões o azul e vamos para o palco as duas. Oh, querida. Mas eu não... Eu e o pai não a puxámos. Sim, é dela. É dela. É a realidade dela também. É a realidade dela, aquilo para ela é natural e, portanto, ela... E gostavas? Eu quero, na verdade, eu quero que ela seja aquilo que a faz feliz e que a preencha. É isso, não é? Portanto, se ela vier para aqui porque isso realmente a faz feliz e não porque os pais fazem, fico contente. Se ela for para outra coisa qualquer, para arquivo, para contabilidade, para qualquer coisa mais recatada e mais... E muito diferente do que é um palco. Também fico feliz por ela, desde que ela esteja... Graças a Deus estamos nessa era, não é? Que eu tive a experiência em contrário, que os meus pais não queriam. Pois, não queriam. Mas hoje em dia estamos mais abertos e se queremos é que eles sejam felizes e normalmente se acertamos, não é? No que nos faz feliz... Ah pá, isso é meio caminho andado para... Exato, acho que o mundo estava muito diferente se toda a gente fizesse. Tenho a certeza absoluta que o mundo estaria diferente se toda a gente... Para já fizesse algo que os preenchesse, que os... Que acordassem de manhã... Os apaziguassem... Para irem, para ir felizes, para irem, não é? Sim, e depois, sei lá, em vez do ódio e da raiva a que muita gente se agarra, deixassem entrar o amor. Exato. Isso é que eu acho também que o mundo estaria diferente se nós nos déssemos mais ao amor do que ao ódio. Estou a ver esse bloquinho aí. Foi isso que me trouxeste para mostrar? Exatamente, exatamente. Isto são escritos quando eu tinha 15, 16 anos. Que giro. Os tais. Os tais onde eu escrevia... Isto aqui é adolescência, Soundgarden, adolescência em... Mesmo a bater... Isto não tem só a minha letra. Não tem só a minha letra. Tem letra de outro pessoal que eu... Já não lembro quem é. Exato. Acusem-se. Vai ser colegas... Da sala. É uma colega avânia com quem eu cantava. Também tenho aqui algumas coisas. Digo aqui poemas, letras, reflexões e introspeções. Muita coisa em português, muita coisa em inglês. Que eu poemas e letras de canções escrevia em inglês. Pronto. Isto tem coisas assim. Eu assinava com o bacalhauzinho desenhado. Mais. Mais. O que é que eu tenho aqui que possa ler? Que não me envergonho demasiado. Não sei. É difícil. E aí, olhem. Estão a ver? Isto aqui está tudo rascunhado. Com palavras que eu gostava. Pantomina. Dijama. Sexta letra do alfabeto grego. Era um... Void. Vá com o vazio. Eu ia... Defa de Narciso. Eu ia ao dicionário, abria numa palavra e via palavras que eu gostava. Acordes. Acordes de músicas. Na altura não havia o YouTube. Exato. Nós só comprávamos a Bravo e víamos lá os acordes, as músicas estavam na berra. Ou então tirávamos de ouvido esta coisa de... Ah, eu tinha aqui uma coisa que eu ontem reparei. Não sei onde é que está. Que eram... Era o alinhamento de concertos... Dos três colos. Era só versões, mas... Ah, isto agora está para aqui. Que pena. Ah, eu devia ter marcado... Ah, que chatice. Não. E aí, aulas aqui no meio, como é? Ah, quinta-feira, português. Passa para terça-feira, trazer o livro e uma notícia, sumário. Já agora escrevo aqui só um bocadinho da escola. Bom, não encontro, não encontro... Não faz mal. Tenho pena. Pronto, mas é, era aqui que estava... O que é que vem aí agora? O que é que está a acontecer? Disco. Disco. Já saiu agora um... Um single, que é o Sou Como Sou, um single do Ben Monteiro e do Alex Alva Teixeira, que me deram, entregaram e é, tipo, canta-me mesmo bem. Fala sobre este escrutínio... Ah, acredito, canta-me mesmo bem. Estão a girar essa expressão. Fala sobre o escrutínio que se faz ao corpo e ao comportamento feminino. Aos homens, se calhar, também se faz isso, mas eu nunca fui homem, não sei, mas acho que se faz mais às mulheres. Tenho a... Desconfio que se faz mais... Eu senti isso na pele, desde miúda e depois, desde que estou nesta profissão que é pública, não é? Tenho uma certa... Uma parte da vida é pública, esse escrutínio senti-o muito e a canção, de facto, é aquilo que eu sinto. Eu, durante tanto tempo, andei a dar tanta importância à opinião alheia acerca de mim. E isso veio das minhas inseguranças, criou-me mais inseguranças e até me... Condicionou um pouquinho. Gastrou um pouco. Isso. E até que chegou-me à altura e disse, não, desculpem, eu não posso estar a ir para palco ou a ir para um programa de televisão cantar, não sei o que, e está preocupada com os comentários acerca de mim que vou ler na neta. Eu não posso, eu não posso fazer isto a mim própria. E a partir daí, e com a maturidade, com a idade, estou nos 40, estou com 42, e de facto sinto que os 40 foram ali um sentido em que se muda. Há um clique qualquer. É uma idade incrível. É absolutamente incrível. E aí eu senti o clique de... A opinião que mais me importa é a minha. A dos outros não pode, de facto, importar assim tanto e condicionar. Eu vou assumir-me nas minhas imperfeições, vou assumi-las e vou acarinhá-las. Porque eu sou assim, sou como sou. O que é que eu vou fazer à minha vida? Vou tentando melhorar as partes que não... Que eu acho que têm de ser melhoradas, mas há uma essência que é a minha e que não vou negar mais. Mas é engraçado, falando da idade dos 40, que ainda acontece muito esta coisa de aos 40... A partir dos 40 anos, as mulheres parecem que vão perdendo a sua voz pública, vão deixando de ter tantos interesses as suas. Sim, sim. Também espero que mude em breve. Eu espero que mude em breve, porque é precisamente nesta idade que eu me sinto absolutamente plena na posse de todas as minhas capacidades. Sinto o mesmo que isso. E é nesta altura que nos vão calar. Não! Não, não pode ser. É nesta altura que eu tenho mais para dar. Muito obrigada. Obrigada. Então, vem o álbum? Vem o álbum em outubro, novembro. Portanto, vem o álbum em outubro, novembro, com músicas... Tenho lá duas músicas minhas, as músicas dos Dalva, Francisca Cortezão, Tainá, Jorge Cruz, Mafalda Veiga, Nuno Prata. É um álbum que nasceu da pandemia... Começou antes da pandemia, depois foi sendo feito durante a pandemia e sente-se... O alinhamento está feito quase por ordem cronológica para se sentir, de facto, o que eu fui sentindo também, o que eu fui crescendo. Muito obrigada, adorei ter de cá. Obrigada eu. Mesmo, foi uma grande honra. Para mim também, obrigada. Obrigada e já sabem, comprem o disco, é muito importante, peçam concertos, pressionem para isto voltar com segurança tudo um bocadinho mais à normalidade, porque eles merecem, os artistas merecem e deram-nos tanto que nós também temos que partilhar e tudo, 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 façam tudo. Um beijinho de boa semana. Obrigada.